Bom dia pessoal, bom dia meus inscritos, bom dia a todos que me assistem, um grande bom dia, estamos aqui de volta pessoal, numa sexta-feira, sextou, sextou, hoje sextou, então como tá vocês, um grande abraço, muita oração para vocês, o sol tá chegando, isso é muito importante, tá certo? Ontem eu coloquei um vídeo falando dos acontecimentos, eu já fui para a rua, procurar uma parceria de uma agência de viagem mais estruturada para me passar todas as informações para vocês, como passagem aérea, pacote turismo, pacote de viagem de cruzeiro, marítimo, alguns lugares que tá bombando no mercado, entendeu? Como Fernando de Noronha, tem uma, eu vou postar depois a vocês alguns pontos turísticos bacana dentro do Nordeste que muita gente não conhece, tá certo? Vai lá no link desse vídeo e futuramente agora vai vir o www.vetudobrasil.com.br Antes de mais nada, para quem tá chegando, meu nome é Alexandre, você tá assistindo o canal dia a dia da coleção, nós temos cactos, estamos conseguindo uma variedade de cactos aqui para vocês, tá certo? E vocês vão curtindo, vão dando like, compartilha, compartilha, eu nem arrumei a mesinha de ontem, entendeu? Porque eu venho passando os olhos, tá? E para vocês terem uma ideia, como o nome do canal é o dia a dia do cacto, vou explicar porquê. Ontem eu comecei a mostrar mais o nosso canal, assim eu aparecer mais, cortar o cabelo, fazer a barba, botar um bonezinho, certo? Será que eu nem vi isso aqui, ó? Talvez pegue mais sol. E aí eu vou começar a aparecer mais, né? A falar um pouco mais de vocês, tô tentando comprar um carro, tá difícil hoje comprar carro, hein, pessoal? Tá caro, hein? Qualquer carrinho hoje é uma grana, cara, que eu preciso viajar, eu falei para vocês ontem, né? E o negócio tá bem caro, aí, o que fazer? Também tô... Corri atrás, fui ver muita coisa, passei já em frente, já passei em frente do... de um garden, de um... Ontem, né? Eu peguei um Uber, fui no hospital, sim, uma coisa boa. Eu, para quem não sabe, eu sou transplantado renal há 15 anos e todo dia eu tenho que fazer manutenção, todo dia, desculpa. Em três, três vezes, quatro, quatro vezes eu tenho que fazer manutenção. E graças a Deus, cuidem da saúde, tá tudo bem, fiz todo o doble do intestino, do rins, fiz... Fiz próstata, fiz tudo. Fiz um check-up ontem, me alegrou muito. Então, vocês cuidem da saúde, cuidem da pressão arterial, tá certo? E o... E colecionar cactos e plantas faz muito bem a saúde, nós ficamos muito alegres. Porque eu fiquei muito alegre ontem, então, tô passando essas informações para vocês, tá certo? E eu tô muito contente mesmo, tá? Mas voltando aqui ao canal do Cactus, certo? Que errou para lá atrás. Eu vou mostrar a vocês como todo dia é dia... De... De... Olha que plantinha bonita, ó. Vou botar aqui a plantinha. Todo dia é dia de coleção, para vocês terem uma ideia de como tem que prestar atenção no Cactus, porque eles de um dia para outro, eles caem, você perde. Mas você não sabe por que que aconteceu, não tem ideia, tá entendendo? É uma coisa muito doida. E aí, acho que tem muita gente que sabe disso, né? Que tem que ficar olhando, o pessoal fica procurando um substrato, às vezes é um coximilho, às vezes dá alguma coisa errada. Então, nós temos que saber exatamente o que está acontecendo com o nosso cacto no dia a dia, dessa coleção bacana que eu e Ana, Ana minha esposa, ela ainda está de molho quase dos dentes, certo? Eu brevemente também irei para o meu, dar um trato geral, para ficar bem legal com os dentes aí, para aparecer, tá certo? E vocês vão ligando aí, vão falando, tá certo? Eita, cagou aqui, é só fazer, fiz cagadinha já, entendeu? Então, vocês vão aqui, estou no meio da floresta aqui, é desses cactos, dessas plantinhas aqui, a bonitinha, que tem aqui conosco. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, vou passar aqui para vocês. Olha quantas plantas nós temos aí. Está um dia bonito, está um dia bacana, vai melhorar o dia. Está começando, tem nosso gatinho aqui. E aqui é a muralha. Muralha das plantas, está certo? Tem muita coisa para ajeitar, você vai começando a botar planta, 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 planta. Olha esse aqui, olha. Olha esse aí, acho que é rabo de macaco, rabo de alguma coisa. Está grande, olha. Olha só. Aí tem essas folhinhas aqui, olha. A Ana que sabe, olha aqui, tem esse aqui do amendoim, acho que é amendoim aqui, olha. Entendeu? Está muito bacana aí. Está certo? Então, pessoal, dê o like, compartilhe. Tem novidade chegando? Tem. Mas tudo é... Olha, nada da vida é fácil. Nada, nunca pega a facilidade na vida de vocês, porque vão muito rápido. Tem que ser difícil. Às vezes o meu papo é difícil. Cara, tem que ser um pouco difícil mesmo para dar valor, entendeu? Eu já estou querendo começar uma nova empreitada aqui, cara. Mas ontem eu saí. E é bem difícil mesmo você encontrar... Encontrar o que você quer. Ainda mais no mercado de hoje, o mercado está muito doido. Entendeu? O preço de carro subiu bastante. Eu preciso agora ter um carro para nós fazer nossas viagens com vocês, para visitar Cactário, para nós visitarmos Garden, visitar colecionador para trazer conteúdo para vocês. Mas tem que correr atrás para saber realmente o que nós queremos, senão vai ficar muito difícil para nós, entendeu? Então não adianta pegar dinheiro agora, sair investido. Como aqui o Cactário, eu comecei pequeno, comprei os... Eu dou a dica para todo mundo, sempre quando vocês forem começar a colecionar o Cacto, começa dos pequenos, vê a possibilidade da tua casa onde bate sol, se tem espaço, porque você vai comprando, vai comprando, vai comprando, aí depois fica tudo tumultuado. E aí você tem que ter uma logísticazinha. Tudo na vida tem que ter uma logística. Porque é a mesma coisa que eu estou fazendo. Qual é a minha preferência, comprar carro ou alugar o carro? Mas para isso, eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Clique aqui, vai no comentário, diga aí. Vamos aumentar, porque tudo eu fiz dentro de casa. Praticamente eu não fiz quase visita. Muito a pouco os vídeos eu tenho no canal de visita ao Cactário, entendeu? E eu quero começar a visitar mais produtores de Cacto e também Garden. Então vocês clicam aqui, vamos monetizar esse canal, vamos melhorar esse canal, porque monetizando eu tenho já um visual do que nós podemos fazer, o gasto que nós podemos fazer, entendeu? E vocês vão ajudar muito, muito mesmo nós, entendeu? E aí vocês clicam lá também, vai na descrição. Engraçado, eu faço o pôster na comunidade de foto. Hoje a pessoa perguntou, ah, você vende? Eu falei, não, não vendo, vai na descrição que lá tem um link das pessoas que tem Cactário, tem produção. Então vocês, quem tá começando agora, quem chegou agora, vai sempre na descrição, dá uma verificada, faz um tour, um tour de visita nos vídeos, lá sempre eu tô colocando os links pra quem tá começando e pra quem quer novidade, pra quem quer ver Cacto diferente. Tem no link, vocês vão lá, entendeu? Não deixam de ir não, tá certo? O tempo tá melhorando e agora eu vou mostrar pra vocês por que tem que ser o dia a dia na coleção. Ontem eu mostrei um vídeo, eu mostrei uns 4, 5 de minocalício, varia gata, estavam ótimos. Chegou a noite, eu saí, fui ao hospital, fazer todo o meu exame, certo? Ainda vou, acho que, não sei se vocês conhecem aqui, isso é uma fístula, eu vou arrancar essa, arranca não, né? Vou fazer uma operação, é muito rápido pra tirar, entendeu? Eu não preciso mais, então o rins tá legal, o enxerto que se fala tá legal, então eu não... Tá tudo bacaninha, pra minha idade tá tudo legal, então eu já posso tirar, que sei que não vai dar problema do futuro amigo. Eu acredito não que eu cuido muito bem da minha saúde, vocês cuidem da saúde, isso hoje é muito importante. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu de um dia pra 24 horas, menos de 24 horas que aconteceu com o Cacto. Então, aguarda aí que eu vou mostrar já, já pra vocês, tá? Um beijo, calma aí. Olá, pessoal, voltando aí, voltando. Tá aqui, ó. Eu ontem filmei essa mesa, né? Cheio de cactuzinho, ó, vocês veem, ó. Cheio de cactuzinho aqui, ó. Certo? E a Ana veio aqui e não... Eu não vou cuidar com o espinho e de repente... Olha só o que aconteceu aqui, ó. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Deixa eu pegar aqui um... Pronto, vou pegar um pregador pra não meter o dedo aqui. Ó. Ó. Olha o que aconteceu. Tá vendo, pessoal? Tava tudo bem ontem, ó. Queimou, ó. Não foi sol, não foi nada. Ó. Bastante raiz. Aí, ó. Bastante raiz. Entendeu? E aconteceu isso aqui. Entendeu? Eu não sei se eu vou pedir... Eu vou pedir a Ana pra... Porque a raiz tá boa, bicho. Eu vou pedir a Ana pra molhar um pouquinho esse substrato e replantar aqui. Porque ele pulou também. Tá certo? E não sabemos o que aconteceu. Ó, aqui, ó. Olá, pessoal. Voltando aí. Voltando. Tá aqui, ó. Eu ontem filmei essa mesa. Né? Cheio de cactuzinho. Ó, vocês veem, ó. Cheio de cactuzinho aqui, ó. Certo? E a Ana veio aqui. E não... Eu não vou... Cuidado com o espinho. E de repente... Olha só o que aconteceu aqui, ó. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Deixa eu pegar aqui um... Pronto. Vou pegar um pregador pra não meter o dedo aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Tá vendo, pessoal? Tava tudo bem ontem, ó. Queimou, ó. Não foi sol, não foi nada. Ó. Bastante raiz. Aí, ó. Bastante raiz. Entendeu? E aconteceu isso aqui. Entendeu? Eu não sei se eu vou pedir... Eu vou pedir a Ana pra... Pra... Porque a raiz tá boa, bicho. Eu vou pedir a Ana... Pra molhar um pouquinho esse... Esse substrato e replantar aqui. Porque ele pulou também. Tá certo? E não sabemos o que aconteceu. Ó, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Escura, ó. Não sei se tá totalmente pedro... É... Podre lá por dentro. E é isso aí. Aí nós temos que aguentar... Um jorrão. Mas... Deixa estar. É sempre assim, né? Nada é fácil. Põe isso na cabeça. Nada é fácil. Então, agora... Vou mostrar mais um pouquinho dessa mesa aqui. Depois, amanhã... Eu começo a mudar um pouco essa mesa... Pra vocês. Tá certo? Porque também se eu mostrar só uma vez... Não vale. Porque todo dia chega escrito novos. Então, vocês aí... Me desculpem que os nossos inscritos que já estão conosco com um bom tempo... Vocês... Me perdoem. Mas eu tenho que fazer, de vez em quando... Um repeteco de imagem... Falando um pouquinho pra vocês. Entendeu? Então, essa é a mesinha... Tá certo? Que nós ontem mostramos... Mas vou repetir... Um pouquinho pra vocês... E mostrar um pouco dos cactos... Que tá aqui. Entendeu? É... Tá certo? Então, ó... É bom fazer isso... Porque ontem nós fizemos... O cacto tava perfeito... De repente... Pumba! Deu isso que deu. Entendeu? Aí amanhã... Vou pedir a Ana pra trocar essa mesinha. Isso aqui ontem, cara... Eu não mostrei... Que é a... Planta de jiricó... Que o pessoal fala, né? Cara, isso aqui eu fiquei muito... Muito amarrado. Vou até botar na descrição de novo... Sobre essa plantinha aqui, ó. Cara, eu fiquei... Entendeu? É... Muito espiritual isso aqui, cara. E é muito importante. Entendeu? Eu vou botar essa plantinha aqui, ó. Acho que eu vou até botar ela na capa. Será que rola? Tirar uma foto bacana dela aqui, ó. Eu vou botar. Vou botar e vocês vão lá... E vão curtir isso aqui. Tá certo? Vou tirar uma foto bacana. Vou colocar lá... Esse aqui ficou muito bonitinho, né? E vai na descrição... E curta lá... E leia lá... E procura lá. Que eu tô comprando a seca. Procurando... É pela internet que eu tô trazendo. E vou ver se eu faço a filmagem pra vocês. Beleza? Assim... Na descrição... Eu vou catar um vídeo dessa planta... E botar lá... Ou eu boto aqui, ó... No card... Tá? Ou vocês vão na descrição pra ver sobre isso aqui. Tá bom? É a planta de jiricó. Cara, eu fiquei muito... Cara, eu fiquei muito amarrado nisso aqui. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Dê o like. E obrigado por tudo aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.